Vamos fazer um pequeno teste aqui, para a gente treinar, galera. Então, coloquei aqui para vocês uma imagem que mostra uma coloração. Muito interessante essa coloração, porque ela deixa o que ela quer exemplificar num tom bem escuro, negro. E aí, que coloração é essa? Então, o nome dessa coloração chama-se Von Kossa. Por que? Ela consegue colorir o cálcio em negro. Estamos de frente a um diagnóstico de cálcio e filaxia. Então, a calcificação das paredes dos vasos sanguíneos. Beleza? Próxima questão. E aí, que estruturas são essas? Então, basicamente, a gente vê um epitélio escamoso estratificado, já que ele tem vários extratos. Esses extratos, eles começam lá da região da epiderme e vão descendo. Como se fosse uma invaginação epidérmica, epiterial. E cobre, na verdade, uma estrutura queratinosa. Então, a gente está de frente a um folículo piloso. Muito bom. Para essa imagem, a gente está olhando aqui uma hiperplasia de epiderme, que ela tem um padrão psoriasiforme, crescimento psoriasiforme, hiperceratose. E o detalhe, nessa hiperceratose, existem áreas de ortoceratose e áreas de paraceratose. De novo, ortoceratose, paraceratose. Além disso, vemos hipergranulosa. O diagnóstico que a gente pode fazer é de uma pitiríase roubrapilar, com uma hiperceratose em padrão de xadrez. Então, deixa o nome do outro lado, que a gente pode fazer é de uma pitiríase. Obrigado.